A Prefeitura Municipal de Pinheiro vem trabalhando de forma responsável e transparente. O cuidado com a população vem acontecendo desde as crianças aos adultos. A gente está trabalhando aí na formação de futuros homens e mulheres que possam representar a nossa cidade amanhã. Ser homens dignos, ser homens que tiveram uma infância, uma adolescência, de maneira que tiveram oportunidade na gestão de ser reconhecidos. As escolas municipais hoje são uma das maiores demonstrações que o cuidado com a educação é a maior prioridade da gestão municipal. A Escola Municipal Raimundo Carvalho, do povoado Santo Antônio dos Carvalhos, que passava por dificuldades desde 2002, hoje recebe da gestão municipal uma escola com uma estrutura digna de ensino para os alunos. Nós, quando nós entramos aqui, encontramos muitas dificuldades. Com a estrutura da escola, com o piso, com o teto, a escola era muito quente, os ventiladores todos queimados. A escola não tinha estrutura, estava péssima a estrutura da escola. Nós encontramos ela totalmente danificada. Eu quero agradecer pela estrutura da escola, pela boa administração que ele está dando para a comunidade de Pinheiro. E o que ele está fazendo, ele está fazendo tudo para a melhoridade da comunidade. Então eu quero que Deus abençoe ele e que ele continue assim, uma pessoa bem transparente. Após tantos anos de dificuldades com banheiros, portas, o muro que não tinha, a quadra que não funcionava, alunos e professores que passaram por dificuldades, hoje já se nota uma nova realidade. Eu achei muito bom o lanche de qualidade. Hoje não tem parede riscada, hoje tem escola limpa, quadra bonita e pintura bonita. Tudo de bom. Antes não tinha portão, mas hoje tem. Graças a Deus por isso. Eu agradeço ao Luciano. A escola hoje atende mais de 450 alunos, professores diariamente dando o seu melhor na sala de aula e a merenda escolar nunca mais foi problema por aqui. A reforma da escola foi muito bem-vinda, até porque quem trabalha e quem convive aqui sabe o quanto a gente estava precisando dessa reforma. E como vocês sabem, o ambiente acaba interferindo nesse processo de ensino-aprendizagem. Um ambiente confortável, um ambiente mais limpo, acaba ajudando os alunos nesse processo. A escola, ela tinha, as carteiras estavam um pouco bagunçadas, a questão das janelas, né, que antes era de madeira e a maioria estava, não tinha mais. A questão até da segurança da escola, né, que não tinha portão, não tinha a parte da grade da frente. E também a questão dos banheiros, que também agora melhoraram bastante. As pessoas, né, aqui do povoado sempre desejaram a reforma da escola, e hoje ele nos agraciou. Dedicação e responsabilidade, hoje vem fazendo da gestão municipal, uma gestão comprometida com a população pinheirense. E aí E aí E aí